Eu vou começar resolvendo umas integrais indefinidas. Então, vamos começar com o exercício bobinho, né? Sempre um exercício simplesinho para a gente começar. Integral de x elevado a 5. Observe, integral de x elevado a 5. dx sempre vai ter o dzinho. Não tem possibilidade de não ter o dzinho. Se não tiver, está errado. Consulta minha tabela. Parece com esse? Não. Com esse? Não. Com esse? Não. Parece com x elevado a um número? Parece. Parece. Qual é a integral de x elevado a um número? Somo 1 no expoente. 5 mais 1. Depois divido pelo mesmo número mais 1. Mesmo expoente mais 1. Então, 5 mais 1, 6. x elevado a sexta sobre 6 mais c. Vamos para o próximo exercício que ele já começa a bugar um pouquinho. E só nesse exercício aqui, você já vai entender como vale a pena você ter ficado aqui. Só nesse exercício. x elevado a 5. X elevado a 5 terços de x. Olha para esse cara. Tem na tabela? Vamos ver. Parece com 1 sobre x? Não. Parece com constante? Não. Parece com elevado a um número? Não. Parece com cosseno? Não. Parece com seno? Não. Parece com x elevado a n? Parece. Então, qual é a integral de x elevado a um número? x elevado a um número mais 1 dividido pelo número mais 1. Ok. Vamos resolver. Então, isso aqui vai ser igual a x elevado a 5 terços mais 1 sobre 5 terços mais 1. Rebeleza, hein? 5 terços mais 1 eu tenho que somar. Para onde eu vou? Vou para somar a fração. 5 terços mais 1. Para eu somar a fração, tem que ter o mesmo denominador. Aqui tem o mesmo denominador? Não. Um é 3, o outro é 1. Então, eu vou ter que fazer m, m, c. m, m, c em 3 e 1 é 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 5, 5. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. 5 mais 3, 8 sobre 3. Então, deu 8 terços. Ou seja, a integral disso aqui dá x elevado a 8 sobre 3 dividido. Deixa eu pôr mais alto aqui. 8 sobre 3 dividido por 8 sobre 3. Aí, ficou um negócio esquisito. Eu quero ajeitar. Então, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui vai ficar x elevado a 8 sobre 3. x elevado a 8 sobre 3 é a mesma coisa que x elevado a 8 sobre 3 sobre 1. Dividido por 8 sobre 3. Observe. Não estou entendendo que você está fazendo isso. Porque aqui eu tenho três. Uma coisa embaixo e outra embaixo e outra. Então, eu vou fazer aqui divisão de fração por fração. Passa para frente invertido. 3 oitavos vezes x elevado a 8 terços. Porque não é assim que faz? Eu vou fazer mais passo a passo. Vai que você não confunde em você. Calma que daqui a pouco eu te explico o método bem mais fácil. ó, x elevado a 8 terços sobre 1. Aqui para frente vem invertido. 3 sobre 8. 3 vezes x elevado a 8 terços é 3 vezes x elevado a 8 terços. 1 vezes 8, 8. Mais C. Uma salva de palmas para você. Uma bosta. Horrível, mano. Exercício bobo. Ridículo. Ridículo no aspecto assim, do grau de dificuldade. Isso aqui vai ficar bem mais difícil. Bem mais complexo. E a gente perdeu um tempão passando coisa para lá, passando coisa para cá. Horrível. Uma merda. Uma merda. Ó. Porcaribos. Muito ruim isso aqui. Muito ruim. Pô, professor, tá errado? Não, não tem nada errado. Tudo que a gente fez aqui tá certo. Segui a tabela. Somei um expoente. Só que na hora que eu somo um expoente, tem que fazer ele em C. Certo? Aí vem oito terços em cima, oito terços embaixo. Aí tem que colocar um aqui, passar para frente. Uma porcaria. Um negócio muito trabalhoso para pouca coisa. Será que não tem um caminho mais fácil? Antes de eu mostrar esse caminho, não lembre, não se esqueça de apertar o botão de se inscrever aí. Já apertou o botão de se inscrever? Aperta o botão de se inscrever e não se esqueça que, daqui a pouco, tem uma surpresa. Sobre esse livro aqui, ó. Ó. Grava essa. Toda vez que você tiver que integrar uma função que seja uma fração no expoente, você vai fazer o seguinte. Olha como... Presta atenção comigo. Olha tudo que a gente fez, hein? Olha. Olha como funciona na help. Ó, 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 ó. Uma linha aqui, ó. Pego de cima, somo com o de baixo. Oito com três... Cinco com três, oito. E mantenho de baixo. E aqui na frente venho invertido. Uma salva de palmas para você. Acabou. Deu diferente? Não, não deu diferente. Vai. Professor, mas meu professor, lá na faculdade, ele só usa números ímpares. Funciona? Funciona. Ó, meu professor usa número negativo. Funciona? Funciona. Ah, não, professor. Mas lá na minha escola, lá, é só... Em cima é sempre número ímpar, embaixo sempre par. Funciona, funciona, funciona em qualquer situação. Sempre. Você não precisa fazer nada daquilo ali. Nada. Pego de cima, sobo com o de baixo e passo para frente invertido. Olha lá. Começou. Olha lá. Ó. Imagens ruins. Ó, vamos pegar essa outra integral aqui. Integral de x elevado a 2 sobre 5 dx. Tem a tabela? x elevado ao número. Então, o que eu tenho que integrar isso aqui? Ah, é assim. Você vai pegar x elevado a 2 sobre 5 e somar 1. E embaixo, pôr 2 sobre 5 e somar 1. ou seja, eu tenho que pegar 2 sobre 5 e somar 1. Para eu fazer isso, eu vou ter que fazer MMC ou multiplicar em cruz ou multiplicar embaixo. 5 vezes 1, 5. MMC deu 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 2, 2. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 1, 5. Deu 7 sobre 5. Maravilha. Então, isso aqui vai dar x elevado a 7 sobre 5. Sobre 7 sobre 5. Aí, eu tenho que vir agora, pegar esse x elevado a 7 sobre 5, colocar sobre 1 para colocar sobre 7 sobre 5. Aí, agora, como eu tenho a divisão de fração por fração, eu tenho que pegar aqui, pegar x elevado a 7 sobre 5 sobre 1 e passo aqui para frente invertido. 5 sobre 7. Inclusive, se você não sabe isso aqui, estou dividindo a fração por outra fração. passa para frente invertido. Eu pergunto para você, por que que faz isso? Ah, porque é assim. Não. Tem um motivo. Não vou explicar isso agora, porque não é uma aula de fração. Mas, lá na nossa plataforma, no curso Matemática Zero, no módulo de frações, eu provo para você por que que isso acontece. Tem um porquê. Não é achismo. Tem um porquê. Eu provo para você. E aí, finalizando, olha que bacana, hein? Vai ficar 5 vezes x elevado a 7 sobre 5. 1 vezes 7, 7. Mais C. Bonito, legal. 1 da hora. Eu resolvi integral. Olha, puta merda. Quanto tempo você demorou para fazer essa integral? 10 minutos. 1, legal. 1 da hora, da hora. Mas eu assisti o curso da Help lá, mano. Os caras falaram que é mais rápido. É nada, mano. O cara está mentindo. Será? Vamos ver. x elevado a 2 sobre 5 dx. No método da Help, como que funciona? Vamos ver, vamos ver. Pego o meu x. Pego de cima e somo com o de baixo. 2 mais 5. 7. Mantenho de baixo, que é 5. E aqui na frente vem invertido. Vamos ver se vai bater? Vamos ver se vai bater? Vamos ver se vai bater? Oh! Bateu! Oh, fantástico! 5 sobre 7 vezes x elevado a 7 sobre 5. Não precisa fazer nada que você tenha ali em cima. Você faz direto. Tá? Por que eu falo isso para vocês, gente? Eu sou totalmente contra... Sabe esses hacks de concurso? Aquelas coisas assim... Toda vez que você tiver número com 2 dígitos multiplicado com o final 5 por outro de 2 dígitos com o final 5, você pega, põe 25 no final, sobra, não sei o que isso aqui. Sabe aquele negócio? Só vai funcionar se for 2 dígitos que for com o final 5... Não. Isso aqui tem um porquê também. Não dá para eu explicar aqui. Lá na plataforma eu explico o porquê. Certo? Na minha plataforma eu explico o porquê. Isso aqui não funciona quando for... Quando... Não. Sempre. Todas as vezes. Sem exceção. Qualquer hora que você quiser. Não tem erro nenhum. Você não está cometendo nenhum erro. Não está cometendo nada. Está tudo certo. Tudo certo. Certo? Ok? Bora lá. Continuando. O 7 divide só o x? Olha aqui. Essa pergunta é boa. Lani Rodrigues. O 7 divide só o 5 ou toda a fração? Lani? Aí eu percebo que você está com a dificuldade em matemática básica. Por quê? Embaixo do x não tem nada. Se não tem nada é porque é 1. Vamos supor que está separado aqui. Vamos considerar que isso aqui está separado. Está multiplicando. 5 vezes... Vou apagar aqui. Isso é só para ficar mais espaço para mim. 5 vezes x? 5 x 7 sobre 5. 7 vezes 1 é 7. Não muda, Lani. É a mesma coisa. Se tiver separado... Se o 7 estiver só debaixo do 5 ou se estiver debaixo de todo mundo. Não muda nada. Porque embaixo do x só tem 1. 7 vezes 1 é 7. Não muda nada. Ok? É a mesma coisa. Gleison, a área... Integral é a inclinação da função. E a integral... A derivada é a inclinação da função. E a integral... A integral é a área debaixo da função. Certo? Quando é que precisa transformar em raiz? Quando o seu professor exige. Se ele não exigir, não precisa. Nossa, fica muito rápido. Fica muito fácil nesse método. Exatamente. Você tem curso de EDO? Já falo do meu curso daqui a pouquinho. Professor Dênis aqui para o Capitão América. Mas professor... Olha lá. Começou. Futuro matemático. Vamos começar. Cadê minha caneca? Para ser o futuro matemático, você não pode inventar. Mas só funciona quando está somando 1 ou diminuindo 1? Vou diminuindo 1. Vou olhar aqui. Pera aí. A tabela é de... Integrais, futuro matemático. O que ela está falando? Somar 1. Ela está falando de subtra... Para a matemática. Para, futuro matemático. Não inventa. Você já quer virar... Leibniz. Você já quer virar Gauss. E quer começar a inventar. Não. Não faz o básico. O básico está dizendo aqui. Somar 1. É esse tipo de integral. A gente soma 1. Aí é desse jeito. Se inventarem uma integral que subtrai 1 que não tem... Se inventarem... É outra história. Daí eu já não sei de mais nada. Mas de somar 1 aqui... É desse jeito. Certo? Beleza? Ok? Ó. Vamos continuar, então. Então, isso aqui é só a pontazinha do iceberg. Pontazinha do iceberg. O que eu estou mostrando para vocês é só o comecinho do comecinho do comecinho. Esse tipo de integral sempre vai cair na vida de vocês. Sempre. X elevado a um número. Vai estar em raiz. Da raiz você vai transformar para a potência. A potência vai ter uma fração. E ao invés de você percorrer todo esse caminho, você vai fazer isso aqui. Estamos combinados ou não? Estamos combinados? Coloca aí para mim se está combinado ou não. Coloca aí para mim se está combinado ou não.